Dois itens foram avaliados durante a reunião virtual da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. O projeto do vereador Ticiano Americano do Partido Cidadania, que institui em Guarulhos a campanha Check-up Geral nas Mulheres, recebeu parecer favorável, como explica a presidente da comissão, Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos. A gente votou favorável por qual motivo? Nós temos campanhas que são campanhas individuais. Então a gente tem a campanha do câncer de mama, a campanha do ovário, do câncer de ovário, mas esse projeto é um projeto bacana em virtude desse Check-up ser um Check-up completo. Então numa análise de Check-up como esse é possível até, de repente, fazer o entendimento de que outras doenças estejam presentes e que precisam ser tratadas. E nós sabemos que tudo que é preventivo, nós temos dois pontos muito importantes. Primeiro a questão da vida, de que a vida da pessoa é preservada porque você tem um diagnóstico mais cedo. E o segundo, também em relação aos custos relacionados à saúde, porque quando você trata preventivamente, lá na ponta, no final da cadeia, os custos são menores. Então por isso o nosso parecer foi favorável. Já a proposta do vereador Paulo Roberto, do PTB, que cria os selos Parceira Delas e Parceira Delas Mais em Guarulhos, recebeu o parecer contrário, pois já existe lei aprovada sobre a mesma matéria. Após a emissão dos pareceres, Vanessa de Jesus ainda fez um balanço deste ano das atividades realizadas pela comissão. Nós estamos terminando o ano de maneira satisfatória. Nós não deixamos pendente nenhum projeto na nossa pasta. Nenhum projeto referente à comissão ficou pendente sem parecer. Então estou saindo muito satisfeita com o nosso desempenho dentro desta comissão, porque nós entramos com bastante projetos, saímos com todos os projetos com parecer. E eu acho que essa é realmente a função da comissão. Não deixar projeto parado, coisas que são importantes para a nossa cidade, dar um retorno para cada vereador que tem trabalhado de maneira muito importante dentro da casa, porque seja favorável ou seja contrário, ele precisa ter um parecer. Então eu estou terminando este final de ano com muita satisfação em relação ao nosso trabalho realizado aí na casa.